Fala galera, firmeza, Chapaxi aqui trazer mais vídeo, bom galera, trazer pra vocês novamente Onestate Roleplay, então já deixa aquele likezão pra tá fortalecendo e compartilha esse vídeo aqui com seus amigos. Galera, é o seguinte, mano, pra quem não assistiu o vídeo anterior, mano, eu tinha deixado um código pra 10 pessoas, viu mano, código de dinheiro, mano. Bom, eu acho que é dinheiro, viu galera, surpresa, nem eu sei pra que que serve o código, mas eu sei que é coisa boa, galera. Então se você não assistiu o vídeo anterior, assista lá, fechou, o código vai aparecer em qualquer parte da tela lá, você fica assistindo que uma hora vai aparecer, fechou mano, e aí você pega. Se caso, talvez tenha esgotado, talvez não, viu galera, porque tem gente que não assiste o vídeo até o final e acaba não vendo o código, beleza? Pra quem não sabe, Onestate é tipo um GTA, só que, deixa eu até entrar no meu carro aqui rapidão, galera, porque vai que tem um maluco aqui, aí. Pra quem não sabe, Onestate é tipo um GTA V, tá ligado galera, Roleplay, porém no celular. Se você quiser jogar, galera, sabe o que você pode fazer? Vem aqui na descrição, ó, clica aí no primeiro link, é, download pra Android e também tem um link, tá aí, também do iPhone, fechou, que é o iOS. Tem meu código promocional lá, logo aí embaixo também, que você ganha um dinheirinho lá, fechou? Então aproveita e venha participar. Galera, se liga só, mano, estamos aqui com o nosso Civiqueira, fechou, ó, se liga. Pra quem não assistiu os vídeos anteriores, galera, é, eu tenho agora quatro carros, viu mano? Esse Civicão aqui, ele, eu modifiquei ele bastante, troquei o para-choque frontal, é, troquei as rodas, mexi na mecânica, então o Civique tá andando demais. E uma coisa que eu tava percebendo aqui, que eu não fiz, galera, é, eu comparei o meu Audi com o nosso Toyota, tá ligado? Eu fiz um racha do Audi contra o Toyota, porém eu não fiz o racha do Audi contra o Civic. Aí você vai falar, poxa, Pax, mas o Audi anda demais, o Audi deu uma benga no Toyota e blá, 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 blá. Sim, mas temos que fazer, né, galera, a gente tem que fazer a comparação, porque são meus carros, né, cara, então eu tenho que comparar, né, mano? Eu só não vou fazer o Audi versus a caminhonete, a não ser, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, que eu posso fazer uma pegada diferente. Posso jogar a Audi na terra, tá ligado? Pra fazer a comparação, né, mano? Porque vocês sabem que a Audi é carro de chão, de pista, e não de terra, aí dá pra fazer a comparação com a caminhonete. Vamos vir aqui na, deixa eu ver, oficina de tunagem, galera, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, beleza, oficina de tunagem. Vamos ver se dá pra gente mexer mais um pouquinho nesse Civic aqui, beleza? E aí, galera, a gente vai fazer o rachinha contra a nossa Odona, beleza? Lembrando, se tiver alguns lagzinhos aí, é porque eu tô rodando o jogo no talo, pra vocês poderem ver a qualidade gráfica dele, fechou, mano? Então, se der lagzinho, vocês já sabem o motivo, beleza? Meu celular não é próprio pra isso, né, cara? Mas tá rodando, né? O bom do iPhone é que ele não tem muita memória RAM, não tem um processador muito legal, mas roda. Ele é bem otimizado, viu, galera? E outro detalhe, galera, eu vou trazer um vídeo pra vocês também, mano, que é uma atualização que vai vir, cara, que vai aumentar o mapa, cara. E eu tô louco com essa atualização vir pra poder mostrar pra vocês, tá ligado, velho? Então, fique ligado aqui no nosso canal, demorou? Vai ter bastante vídeo sobre On-State Roleplay. Então, vamos chegando aqui com o nosso brabão, beleza? Com o Silvio Iqueira, vamos entrar aqui na loja. Boa, tranquilo. Em breve, galera, eu vou estar comprando arma e não vai meter uns assaltos, fechou, mano? Eu tô com arma... eu tô com level 6 já. Falta um pouquinho pra chegar a level 7 e comprar uma arma, fechou? Eu tô sem dinheiro nenhum, preciso dar um jeito de colocar dinheiro aqui. Olha só o nosso Civicon, galera. Tá quase full, tá ligado, ó? Na verdade, que não dá full, porque o full é a peça roxa, né? Se eu não me engano, cara. Vamos ver o que tem pra gente fazer aqui, galera. Eu quero ver se tem como a gente fazer algum tipo de tunagem aqui no nosso Silvio Iqueira, fio. Aqui, ó, Harad, não. Ahn, deixa eu ver aqui, ó. Tacada, tacada, não. Não vai dar pra mexer. Ó, se bem que daria pra mexer em... Caralho, daria pra mexer em várias peças aqui, né, mano? Ó, isso aqui, vamos tornar isso aqui. Mesclar. Beleza, mesclei essas duas peças. Ahn, daqui também não vai dar, porque é do Coisa ali. Também não vai dar. Caraca, eu não botei muita peça pra poder tunar não, viu, galera? Eu achei que eu ia ter, tá ligado? Pra fazer uma tunagem bacana, deixar o carrão brabo. Mas... Tô vendo que não. Aí, tá vendo? Deixa eu ver dois. Temos motor... É. Enfim, mano. O que que é isso aqui? Metal de sucata pra eu vender. Oito mil. Quanto que eu faço dinheiro aqui? Não, 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 não. Vou perder muito dinheiro, fi. Temos as caixas aqui que a gente pode estar comprando, tá ligado? Pra fazer um dinheirinho. É que eu não tenho o suficiente. Mas, ó, deixa eu ver se tem como a gente fazer alguma tunagem aqui. Não vai ter nada, galera, ó. Tá tudo full... Assim, fullzão, né? Tudo tanto de peça que eu tenho já foi colocada, né, mano? O câmbio. O pneu também tá azulzinho. O pneu já tá muito bom. Nosso carro tá com velocidade máxima de 201, né, mano? Vamos fazer o seguinte. Vamos converter aqui a moedinha que eu tenho. 67 aqui. Nós conseguimos jogar 67 mil na conta, galera. Vamos jogar 67 mil aqui. E depois a gente vai colocar mais dinheiro. Não nesse vídeo, mas no próximo vídeo. Pra gente poder estar comprando mais coisas, tá ligado? Eu quero comprar mais carro pra vocês, mano. Ó, estamos com 95. Vamos vir aqui. Vamos abrir uma caixinha. Demorou, mano? Cadê caixinha? Caixinha. Caixa de tunagem. Aqui, ó. Vamos abrir a caixinha, mano. Vamos ver o que vai vir de bom pra nós aqui, hein, mano? Tomar que vem uma peça muito boa pro nosso rondão. Ai, muito boa. E logo o motor. Tá de brincadeira comigo, mano. Dá pra abrir mais uma? Deixa eu ver. Ah, dá. Vamos lá, mais uma. Vamos lá. Sorte, sorte, sorte. Bora, mete o motorzão bravo pra nós... Ai... Pô, cara. Ajuda nós aí, mano. Tá de brincadeira. Vamos ver se nós conseguimos pelo menos mesclar o pneu, galera. Que a gente pegou uns pneuzinhos aqui, ó. Opa, opa. Mesclar. Sim. Boa. Melhoramos o pneu do Silicera, né, fi? Agora sim, mano, ó. Tá vendo? Agora ficou Topper, só. Ai. Não era pra esse daqui, mano. Ah, não. Melhorei o pneu do Takada, mano. No caso do Toyota. Caraca, viu, mano? Mas tá bom. Não tem problema, não. Vamos fazer o rachinho que eu falei pra vocês que eu queria fazer o racha, né? Que eu fiz o racha do Silicão com... O Silicão, não. O Toyota contra a Audi. E eu não fiz o Silicão contra a Audi. Porém, galera, qual que vai ser a pegada daqui, demorou? Não vai ser velocidade final. Porque se vocês verem velocidade final, o carro... Opa, notificação. Se vocês verem velocidade final, o carro da Audi vai andar muito mais. Ele chega a 249, 250 por hora, tá ligado, mano? O Civic vai chegar a seus 205, 200 e pouco. Porém, galera, eu quero ver a questão... Ó, tá dando lagzinho que tem muita gente aqui, galera. Porém, eu quero ver, galera, a questão de velocidade final. Eu quero ver até onde chega a velocidade final do... Final não, a velocidade de arrancada, tá ligado? Tipo assim, vou marcar um ponto. Vamos pôr um ponto até aquela torre brilhante. Vocês sabem, a torre de sinal que tem ali na esquerda. Quando a gente tá descendo praia, beleza? E a gente vai ver a velocidade que chega o Civic até lá. E depois a velocidade que a Audi chega até lá, fechou? E, galera, é o seguinte. Quem quiser me adicionar como amigos aqui no One State, fechou, mano? Vocês já sabem, é só me adicionar. Deixa eu ver como faz pra mostrar pra vocês aqui, ó. Amigos. Demorou, mano? O meu nick, galera, é esse aqui, ó. Cadê, cadê? Caraca, como eu vou mostrar pra vocês? Mas é chaparcas. Vou mostrar pra vocês o meu nick aqui e vocês me adicionam. Vai, no 3, hein? 1, 2, 3. Fundeu o pezão. Vou trazer alguém aqui também, galera, pra poder postar racha junto comigo pra poder testar os meus carros. Demorou? Porque até então eu tô testando meus carros com os meus próprios carros. Então eu quero testar com outra pessoa. Demorou, mano? Fazer um rachão mesmo. Então quem tiver carro aí, galera, tu nadão no One State, já me adiciona... Ó, ó, ó. Quase tu pirei. Me adiciona aí, beleza, mano? Que a gente vai tá fazendo rachinha em vídeo, belezinha? Vamos lá, galera. Ó, acelerando até o talo, 170, 180. Vamos ver até a torre, hein, mano? A torre tá logo ali na frente. Cadê? Ali a torre ali, ó. Ó. Deixa eu ver... Ih, o Silicon já travou seus 201. Beleza. O Silicon já travou seus 201. Então é o seguinte. A Audi, ela tem que chegar pelo menos nos seus 201 ali, mano. Agora se ela passar menos de 201 ali, que eu acho que é muito difícil, mas se ela passar, galera, aí eu vou ficar triste, porque eu gastei 150 mil aqui no Civic e 2 milhões na Audi, tá ligado, mano? Aí o bagulho fica complicado. Vamos pegar ela aqui, galera. Você viu que você tá indicando o mapa? Ó, os brabão aqui, ó. Esqueça tudo, fi. Vamos lá. Vamos entrar. Vamos voltar lá pro início. E vamos fazer o teste de acelera, beleza, galera? Você tá doido? Deixa aqui nos comentários qual carro vocês gostariam que eu comprasse, viu, galera? Mas aí tem que ser carro com dinheiro do jogo, beleza? Não igual essa Audi que eu comprei com dinheiro fora, né? Moruma, tem que ser dinheiro do jogo. Pra gente poder pegar um carrinho da hora, né, mano? Aí eu quero fazer a comparação com o Civic e tal. Galera, Onestate, eu vou deixar claro pra vocês. Onestate tem uma função de possibilidade pra você tá jogando. Como ladrão, como polícia, faz os serviços, tá ligado? Etc. Como vocês sabem, eu gosto muito de carro e meu canal é bem focado a carros, tá ligado? Então eu tô focando bastante conteúdo aqui sobre os carros. Demorou, mano? Eu tô pegando bastante carro que dá pra eu pegar. Vou fazer umas turnagens e tal pra vocês verem como que fica, beleza? Vamos lá. Vamos parar aqui, bonitinho. Vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Vamos ver. Se o carro chegar antes dos 200, se você chegar a 200 antes da torre lá, galera, eu já nem vou acelerar mais. Já vamos ficar por aqui mesmo, ó. Já estamos a 140. Vamos lá. Deixa eu ver a aceleração desse carro. Não tem como, galera. Olha a velocidade dele. É muito forte. Pronto, ó. 200, já passamos. Olha onde chegou 200. O Civic precisou chegar até aqui, galera. Vou até parar de se parar e acelerar. O Civic chegou a 200 aqui, ó. Aqui, nesse exato momento, ó. A gente chegou a 200 lá atrás, tá ligado? Então não tem graça, mano. Não tem graça. Só uma comparação mesmo. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Demorou, mano? Essa aqui é a comparaçãozinha dos dois carros. No próximo vídeo eu vou fazer a comparação da Audi com a caminhonete, porém, na terra. Fechou? Porque senão a Audi vai ficar levando vantagem toda hora, né, mano? Então a gente vai levar a nossa caminhonete e a Aldona pra terra, beleza? Pra quem não sabe, eu faço comparação com tudo, galera. Tudo. Demorou? Então, em breve vai ter carro novo aqui pra vocês. Vou estar comprando carro novo aqui. Demorou? E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Deixa aquele likezão. Não se esqueça de clicar no link e baixar o jogo no seu celular aí. E é nóis. Fui! Tchau, 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 tchau.